Eu sou o homem, eu sou o homem Até o tempo que eu queria Eu disse ao seu nome, não me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu enlouqueço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, olhe pra trás Não sei se eles não saberem o que houve de errado E o meu erro foi crer, que estará ao seu lado Passar e entrar, a meu Deus é o futuro que eu te amo Eu disse ao seu nome, não me abandone Já é o meu Deus, só o homem Eu sou 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 o homem